Transcrição e Legendas Pedro Negri Cuidado com esses passapé que ele só faz isso Dino, essa pegada de cima não pode rolar não, hein, bicho Isso, a pegada é tua, porra A pegada é tua, isso aí Segura a porra, segura Levanta, levanta, faz postura Postura, postura Segura o braço Segura o braço, postura Postura Não bate aí, bicho, tá ganhando, porra Tá ganhando, tá ganhando Sai, 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 sai Puxa o braço, puxa o braço, puxa o braço Levanta a cabeça, Pieri, levanta a cabeça Attention, all competitors All competitors who did not get their shirt All your t-shirts are in the back corner To the right